gestores de proteção e defesa civil de todo o país. Aqui na capital, o encontro serve para verificar e corrigir falhas e garantir também a agilidade nas ações. A sétima reunião do Conselho está com atividades relacionadas a ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação a desastres e vem sendo aplicadas em todo o país. Participaram do encontro 26 secretários executivos estaduais e do Distrito Federal da Defesa Civil. A reunião tem como principal objetivo corrigir falhas de proteção e garantir agilidade nas ações emergenciais da defesa civil. O Estado foi escolhido para sediar o evento que acontece até esta sexta-feira por estar incluído no Plano Nacional de Estratégias e Mudanças de Proteção e Defesa. Essa definição é para realmente reunificar soluções mais imediatas na política de proteção e defesa civil no Brasil, como a parte de legislação, a parte de planejamento de resposta, recursos financeiros, obras de reconstrução e prestação de contas também. Durante as discussões, os gestores apresentam os mecanismos utilizados nas áreas de defesa civil, os resultados obtidos, além dos problemas enfrentados em cada um dos estados. As mudanças climáticas estão inseridas não só no contexto de defesa civil, mas em qualquer parte do mundo, então nós decidimos, em planejamento anterior, fazer essa reunião aqui em São Luís, justamente para diagnosticar os problemas que existem também no Maranhão, como em qualquer outro estado do Brasil. A troca de experiências possibilita um trabalho mais eficiente a ações rápidas e estratégicas durante o trabalho de prevenção a desastres. O encontro de gestores de defesa civil, ele vem justamente trazer mais benefícios para as coordenadorias onde o encontro ocorre. Em especial aqui, a gente do Maranhão, a gente procura conversar, pegar a experiência, principalmente dos grandes centros. E está em São Luís o governador do Rótaro Internacional, Piauí, Ceará e Maranhão, uma representação que, entre as diversas atividades, valorizam a ajuda ao próximo. Em visita à cidade, Dejaniro Santos destacou as atuações do Clube Rótaro e também as parcerias. O símbolo é de uma engrenagem que está sempre em movimento. É a representação do Rótaro Internacional, entidade que reúne diversos sócios em todo o mundo para ajudar o próximo através de ações sociais e projetos comunitários. Em São Luís, o Rótaro e Clube Praia Grande desenvolve diversos projetos em comunidades carentes. O Rótaro e Clube São Luís Praia Grande, nesse particular, nós temos diversos projetos, alguns em São Luís, outros no interior do estado. Então, aqui em São Luís, um dos nossos projetos mais recentes é a padaria comunitária, numa entidade que funciona lá no Fumacê, chamado Movimento de Mulheres. Então, nós, juntamente com o Clube do Canadá, um Rótaro e Clube de Saskatoon, no Canadá, fizemos esse projeto de 25 mil dólares. E doamos a essa entidade e a comunidade que ela assiste uma padaria que hoje funciona regularmente, servindo para a realização de cursos profissionalizantes, para a venda dos produtos. Foi para avaliar essas atividades é que o governador do distrito, que engloba os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, veio a São Luís. Dejarino Santos visitou os projetos do Rótaro e na capital. Gostou do que viu. Os clubes de Rótaro aqui estão muito antenados nas novas tendências do projeto, principalmente em sessão social. Nós temos aqui os clubes, além das metas distritais, onde eles estão unidos para cumprir, eles também têm as metas individuais, os trabalhos sociais individuais que eles atendem. Diversas comunidades, principalmente no foco da inserção profissional, então profissionalizando homens e jovens, assim como cuidado, o carinho muito grande que em diversos núcleos dos cinco clubes que nós temos aqui em São Luís, eles estão preocupados hoje de preparar a criança, tanto na educação como na prevenção. O Rótaro Internacional é um dos principais responsáveis na luta pela erradicação da poliomielite no mundo. As vacinas são doadas pela entidade para os países endêmicos. O objetivo é conscientizar as autoridades para a eliminação da doença. O governador do distrito também falou sobre as parcerias, fundamentais para a realização das atividades sociais. Nós ficamos muito felizes que aqui em São Luís, o Ministério Público, principalmente as varas de execuções criminais, elas já estão com os olhos voltados para os nossos projetos e são grandes parceiros nossos. Nós estamos hoje pedindo, e eu venho e estou tentando ver com articulação, para visitar o superintendente da Receita Federal, até para pedir a possibilidade do Rótaro ser apadrinhado, com uma carreta apreendida, para que a gente possa fazer bazares e os resultados serem revestidos para os projetos sociais do Rótaro. Obrigado. Obrigado.